Então só me dê uma chance, tudo o que eu peço, percebeu que eu nem te contesto mais, o que você quer fazer eu sei que... Música E aí pessoal, ontem estava um pouco triste, olha o lugar de paz que eu estou Queria contar um pouco pra vocês, eu acabei de tirar minha máscara, eu estou longe, eu estou aqui na igreja, que é perto de casa E lembro que eu fiz um vídeo aqui também, nessa igreja, há um tempo atrás Foi um pouco antes da minha cirurgia, onde eu estava pedindo e hoje eu estou aqui pra agradecer Às vezes eu passo por certas coisas na vida, que muitas vezes eu não entendo, muitas pessoas passam Mas eu hoje vim pra agradecer a minha vida, mesmo ontem estando triste, meio pra baixo Eu acho que por conta da Tourette a gente tem nossos altos e baixos Sempre que eu estou meio triste, meio pra baixo, eu gosto de fazer um esporte, sabe, pra dar uma relaxada, pra esquecer os problemas, pra... Pra mente ficar bem relaxada, mas eu nunca vim aqui na igreja agradecer E como por conta da pandemia está tudo fechado Eu consegui falar com a moça, podia entrar aqui, não estou dentro da igreja, estou bem longe, estou no gramado aqui E decidi gravar pra vocês Porque muitas pessoas, às vezes, passam por problemas na vida, mas na hora que estão no problema pedem, pedem, pedem pra Deus E depois que melhoram, curam ou, sabe, ficam melhores, elas acabam esquecendo de Deus Alguns meses antes da cirurgia, eu vim aqui nessa mesma igreja pra pedir pra Deus pra que minha cirurgia desse tudo certo Pra que minha vida fosse cada dia mais iluminada E de repente fiz a cirurgia E Deus, mais uma vez, mostrou que Ele é o Pai de tudo Acabei ficando muito bem, acabei melhorando muito na cirurgia Hoje eu consigo entender o propósito de Deus na minha vida Consigo entender porque eu tive que passar por todos esses anos difíceis Hoje com o canal eu tenho ajudado muitas famílias, muitas mães E isso pra mim não tem preço Eu sou como todas as outras pessoas, eu erro Muitas vezes eu brigo com meus pais Muitas vezes eu brigo com a minha irmã Mas, como eu disse, eu sou como todas as outras pessoas Eu erro, eu falho Mas hoje eu senti muito no coração de vir aqui fazer esse vídeo Porque como eu pedi e a graça foi alcançada Não sei nem a palavra certa, mas eu quero agradecer muito a Deus Eu comecei a viver agora, depois dos 23 anos Comecei a ir nos lugares que eu não ia Muitas coisas boas estão acontecendo Graças a Deus agora também estou construindo minha casa E, pô, se a gente parar pra ver Há alguns meses atrás eu não saí de casa Eu não ia pra lugar nenhum Hoje estou indo pra todos os lugares Até estou um pouco triste por conta da quarentena De ter que ficar trancado Não poder sair Isso tá me deixando, acho que todo mundo meio de cabeça em pé Cabelo em pé Hoje eu decidi vir gravar esse vídeo aqui Pra dizer obrigado, Deus Obrigado por tudo Pela minha vida Porque pra quem me conhece sabe que O ano passado eu não tinha vida social Eu não saía E hoje o mundo tá ficando pequeno pra mim E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra agradecer Mesmo ontem eu estando bem chateado Estando triste Hoje eu queria agradecer a Deus por tudo Pela minha vida Esse lugar aqui é maravilhoso É um lugar abençoado Se você for de Tapetininga, venha conhecer Fica aqui na avenida, aqui ó Do lado do Padre Somete O mundo já vai cheio de problemas Cheio de coisas ruins Então quanto mais a gente buscar o bem A gente consegue melhorar a nossa vida Muitas vezes a gente reclama da vida Muitas vezes a gente tá insatisfeito com muitas coisas Então o que eu falo pra você Que tá passando por um momento difícil Busque a Deus Busque a casa do Senhor Que com certeza tudo na sua vida vai mudar Às vezes eu por conta da Torette Já blasfemei muito contra Deus Isso é uma das coisas que até hoje Eu tenho um pouco de tristeza de ter blasfemado Hoje eu tô conseguindo ver quanto Deus foi importante na minha vida Mas por conta de revolta Por conta de Torette Por conta de muitas coisas Eu reclamei muito contra Deus E hoje eu vejo que Deus realmente tinha um propósito na minha vida Então eu não podia deixar de vir agradecer Sempre agradeça Deus tem planos maravilhosos pra sua vida E que muitas vezes você não entende Mas que lá na frente você passe a entender Como eu Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Tamo junto pessoal Um grande beijo Do Ciborgue De colocar a máscara aqui Que eu tava só fazendo vídeo Então eu tirei Mas agora já vou pôr E é nóis Tamo junto pessoal Um grande beijo Valeu Obrigado meu Deus Pela minha vida Pela minha vida